O ator norte-americano Harrison Ford sobreviveu esta sexta-feira à queda de uma avioneta pouco após a descolagem do aeroporto de Santa Mónica, na Califórnia. Segundo os bombeiros locais, o ator com 72 anos foi removido dos destroços, consciente e em situação estável, apesar de ter sofrido várias fraturas. O acidente ter-se-á produzido após o aparelho embater numa árvore, tendo terminado por aterrar de emergência num campo de golfe, algumas fontes referem uma possível avaria do motor. Ford, que pilota pequenos aviões desde 2002, encontrava-se de baixa há vários meses depois de partir uma perna durante a rodagem do último filme da série Guerra das Estrelas. O homem que encarnou a Indiana Jones no grande ecrã tinha sido já dado como morto em 2009 após um acidente de hiato ao largo da costa francesa.